Boa tarde Oi, tia Tarde novamente, meus amores Graças Tia, o recrime estava demorando para chegar Não, senhor, é você que sempre está aqui Não percebe, mas é o mesmo horário sempre Tia Tati, falta um minuto Calma aí Um minuto de quem é? De recreio Não, senhor Recreio até 4 e 10 A tia até chega um pouco mais atrasada Porque o recreio acaba 4 e 10 É, que história é essa de recreio Então por que todo dia? Tia, então por que a monte de vezes acaba 4 e 15? Não, meu amor Acaba 4 e 10 Porém até a gente subir Chegar aqui Trocar a máscara entre 4 e 13 4 e 14 16 e 13 16 e 14 16 e 15 A gente abre aqui a câmera Mas é 16 e 10 Vocês ainda tem, né? Ficam esse tempinho ainda mais É de 3 e 50 4 e 10 Então fecha a janela Nossa, está branco Nossa Devem estar queimando alguma coisa perto da escola Não podia ser exigente Outra pessoa, né, gente? Tem que ser próprio Meu Deus Pronto, vai passar Só um minutinho, gente O que aconteceu com a próxima? Hein? Putz, girino Ô Luiz Otávio, o que aconteceu com a Tati? Olá, gente Vamos tentar e voltar ao normal Porque aqui houve um pequeno acidente Tá bom Vamos lá, galerinha Pelo que eu sei Levanta o dedo presencial Quem ainda não acabou a produção textual? Tá, mas acabou Quem não acabou a produção textual? Ou seja, acabou Porque você já me contou a história Turminha online Quem ainda não acabou? Não, acabou Então ninguém, né? Então deixa eu ver o negócio aqui Muito bem, galerinha Nós vamos continuar aí trabalhando um pouquinho com Produção textual Mas vamos acrescentar um detalhezinho aí, tá? No número 2 Ah, não, peraí Mas isso foi um Desculpa, gente É que tá cheirando Horrível de fumaça aqui dentro Horrível esse cheiro Tá precisado demais aqui dentro Oi Desculpa, gente Nós chegamos no recreio E lá fora tá tacando fogo Lá fora um terreno aqui do lado Nós chegamos na sala Tá cheio de fumaça Galerinha, número 2 Galerinha, número 2 Estão vendo essa imagem que eu vou botar aí agora? Estão vendo? Sim, tia Tati Hoje é o dia Do idoso Tia, eu tenho um idoso em casa Minha avó, meu avô Tia, eu convivo com idosos Perto da minha casa Ou tia Nós convivemos com idosos Idosos diariamente Né? Desculpa Mais essa fumaça E aí Qual é o nosso papel na sociedade? É respeitar as pessoas idosas Não é isso? E trata de quê, gente? Do nosso futuro Do próprio futuro nosso Porque a gente está indo Né? Também vamos ser idosos mais à frente Não é isso? E aí Ai, meu Deus O que eu fiz? Vamos fazer Um pequeno texto Sobre Pequeno texto É aqueles textinhos De cinco O que vocês podem fazer também? Cartazinho Um cartaz Não é para copiar, não 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 Vocês vão Espera aí Um texto Pequeno texto Deixa eu acabar de copiar aqui Para vocês copiam Cinco linhas no máximo Tá bom? Um pequeno texto Conscientizando Conscientizando As pessoas Né? Como devemos Respeitar Os idosos Ok? Ok? Ok, galerinha Podem fazer Tá Peraí Deixa eu botar um negócio Número dois Aqui Pequeno texto Gente Cinco linhas Tá Seis linhas Cinco linhas É um pequeno texto Nada de Tá bom? Sim Claro Ah, é verdade Observe a imagem Que a professora Irá Apresentar Então Que aí Todo mundo sabe Que eu não apresentei mais Cinco linhas Tá bom? Tá bom Silêncio É um pequeno texto Fogo Eu acredito que não, tá branco lá fora ainda? Tá bem embaçado ainda Ih, tá, tem fumaça dessa lá fora ainda Tá aqui, dá pra ver a fumaça lá fora? Oi, tia, até daqui eu tô ouvindo a fumaça Oi? Até aqui eu tô ouvindo a fumaça Até aí você tá ouvindo a fumaça? Sim, eu tô ouvindo aí na escola Você mora aqui perto? Moro perto Ah, tá Os dois têm Deveu fazer? Jesus, gente Pode fazer se quiser O que foi aí, o Jorge? Tá me olhando, me apreciando O que é o título? Tchau Emanuel Meu amorzinho Tchau 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 João Tenta abrir a parte de cima Vamos ver se Melhora A parte de cima Tudo é ele, né, minha filha? Tudo é você, né? Pelo menos a gente sente um arzinho, né? Se aí piorar, a gente fecha, mas não acredito não. Se aí piorar, a gente fecha. Se aí piorar, a gente fecha, mas não acredito não. Se aí piorar. A gente fecha, mas após o tempo, a gente se sentiu. A gente se sentiu. Se sentiu. Se sentiu. Se sentiu. Obrigado. 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 Acabei. Pode. Turminha presencial, vocês vão levar o desenho da primavera, tá? Vou levar tanto carinho, ficou tão bonito. Será que vai chegar em casa, gente? Ah, não vai chegar nem o papel inteiro. Será, gente? Ah, meu Deus. Não quero não, leva para a mamãe ver. Pode ser. 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 within. Pode ser. Pode ser. Pode ser. De novo. Miguel, você é demais, Miguel. Tudo bem? se você não existisse o que seria de mim? olha, o meu modo de ver parece que a fumaça acabou tenta abrir um pouquinho porque não está vendo mais fumaça é só para abrir a janela não é? um pequeno textinho mesmo assim por mim eu já fiz o textinho se você quiser ele fez um cartazinho mas vocês que se decidem quem é que falou comigo agora? eu oi, eu, tudo bem? você por onde é? eu não estou vendo ninguém só estou vendo o Oliver e a cadeira de Miguel Vieira só só é isso, tia olha, ele está de parabéns hoje não abandonou a tia em nenhum minuto sequer não, abandonei sim um minuto para mim no banheiro só isso só isso tem certeza, tia? tem, Cecília agora que você ligou, bonitão não, não estava conseguindo ligar a câmera não conseguiu agora eu estou fazendo o desenho Giovanni não consegue falar comigo direito mas na hora do recreio estava tagarelando com o Luiz aí que eu vi antes também só não conseguem só não conseguem brincando é falar com tá, confete a tia Tati oi, meu amor Pedro Meirelles teve que sair da aula porque a bateria dele estava descarregando ok muito obrigada por nada Miguel voltou Miguelzinha não, porque esse cheiro veio porque a gente abriu a janela de baixo a de cima não estava dando interferência nenhuma se isso aqui é um título tem que ser no meio tá botar mais um micro fica bonitinho é, eu sou bonito Miguel Vina tá fazendo um textinho, meu amor hein, Miguelzinho eu também faz um tempo sim sim já fez? tá fazendo um desenhozinho também? sim gente segunda-feira tragam o livrinho Carter Hunt tá bom? por favor hein sim perfeito muito bom muito bonito Miguel 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 Fernandinha, tudo bem aí com o seu textinho, meu amor? sim Fernandinha Fernandinha tá combinando com Maísa quando ela vem, Maísa não vem quando Maísa vem, ela não vai também quando vem as duas sai de baixo, hein danadinhas, danadinhas né, Maísa? ela fala mais alto quando tá em aula remota do que eu não tô aqui, porque aqui ela não escuta o voz dela olha a fumaça lá fora, meu Deus deixa eu ver aqui o caderninho de umas meninas só essa isso aqui é um parágrafo, tá? vamos aqui embaixo, tá bom? só parágrafo quem quiser pode trazer a pastiga espera só mais um pouquinho esse menino tá indo aí o cheiro? é, Miguel, fecha você tá tem cheiro pra você? é só você falar, meu amor a gente fecha pode fechar, Miguel Jorge não tem problema não, meu amor é, com certeza Miguel já acabou, né Maria Cel, acabou o seu textinho Maria Cel Maria Cel acabou o textinho? Laira? ok, Maria Cel Lairinha? não não, meu amor Fernandinha? oi oi, querida você acabou o textinho? oi, querida você acabou o textinho? sim ah, então vamos escutar a sua voz, Fernanda Hugo Hugo Quaresma o Alexandre não tá aí, não? ei, tia Alexandre, saiu da aula como assim? como assim? nem me falou nem me falou comigo vai passar a semana sem dizer pra ti ou que ia sair da aula que aí eu falava pra ele pra ele jogar depois não acredito nem eu acredito, tia Tati nem eu tô decepcionada olha ele ainda fala que gosta de você olha fala ele acha que aquilo se chama o que? eu não vou poder jogar já é, já é já é o que, gente? olha olha a aula, hein? ah ó, tia, hoje até acabou tia Tati não se louco ó, tia, já é já acabou sim, tia Tati não se louco só porque hoje eu sei só porque hoje vocês vão ficar dois dias sem ver vocês vão acabar a aula hoje mais oito horas da noite só perguntando a saudade tia, tchau até amanhã ficar com Deus é isso tia Tati pode até semana já tá a aula vai ser ali pra ficar na aula só até duas horas Hugo o pessoal aqui gostou Hugo eu não tia Tati até amanhã fica com Deus não, não, não acabou a aula não Oliver Oliver ó, tia pra falar a verdade eu gostei sim gostei gostou, Hugo? gostei viu? o pessoal aqui também gostou Hugo vou dar um recreio sim de cinco minutos vamos lá meus amores online a tia se despede de vocês aqui um beijo grande pra vocês bom final de semana e olha amo vocês, hein boa tia boa tia tia Tati mas eu não escuto eles aqui ai tia Tati Maria Laura falou é, Maria Laura só fala na hora da chamada na hora de ir embora não, ela fala no começo boa tarde na hora da chamada na hora de ir embora não, ela chega boa tarde também tia Tati você achou que eu tinha ido embora? não, você não ia fazer isso comigo? é que eu até fiz o efeito do barulhinho sim vamos lá galera beijo pra vocês beijo tia Tati tia Tati tia Tati